Eu fiz um samba quadrado pra você sentir E quanto maior a distância, maior é o fim Eu fiz a rua escura, pedaço de lua Pra te iluminar Eu fiz diversos mais e mais Palavras e cismas pra te chatear Eu fiz um samba quadrado pra você voltar Eu fiz da viola desculpa pra me ver chorar Eu fiz um ontem, um hoje, um hoje ou amanhã Pra te ter aqui, mas é bem melhor Para eu nunca chorar, pra você eu menti Glorinha, gotinha d'água Glorinha da minha amada Glorinha, gotinha d'água Glorinha da minha amada Eu fiz um ontem, um hoje, um hoje ou amanhã Pra te ter aqui, mas é bem melhor Para eu nunca chorar, pra você eu menti Eu fiz da rua escura, pedaço de lua pra te iluminar Eu fiz diversos mais e mais Palavras e cismas pra te chatear Eu fiz um samba quadrado pra você voltar Eu fiz da viola desculpa pra me ver chorar Eu fiz um ontem, um hoje, um hoje ou amanhã Pra te ter aqui, mas é bem melhor Para eu nunca chorar, pra você eu menti Glorinha, gotinha d'água Glorinha da minha amada Glorinha, gotinha d'água Glorinha da minha amada Glorinha, gotinha d'água Glorinha da minha amada Glorinha, gotinha d'água Glorinha da minha amada